Opa, Camila! Tá, Camila aqui, ó. Sucesso total. Palma com a gente. Olá! Tá tudo bem com você? Pra dizer que tá tudo bem, pega essa mão, faz assim, a outra faz assado, vem comigo assim, assado, assim, assado, assim, assado, coloca um grande sorriso nos atos e responde pra mim, tá tudo bem com você? Comigo tá super bem! Fala, galera! Bob Berra! Seguinte, gente, estamos hoje numa festa incrível aqui no YouTube Space Rio e a gente resolveu compartilhar com vocês alguns desses momentos. Vai ser mais um dia de vlog que vai se tornar, assim, uma rotina aqui dentro do canal, não é isso, Bob? Com certeza, quando tiver festas aqui no YouTube, eventos, se a gente tiver presente, a gente vai filmar e vai postar pra vocês virem pra curtir tudo aqui dentro. Então, se você tá caindo aí de paraquedas e não entendeu nada do que a gente tá falando, eu sou o Tatatá, esse aqui é o Bob e o nosso canal é pra levar diversão pra vocês. A gente mergulha fundo em tudo que dá alegria e diversão na nossa vida e compartilha aqui pra vocês também se divertirem aí desse lado. E estamos aqui dentro da ring light do YouTube Space. Olha que irado, você viu? Eu não tô em 60V, ó. Olha esse ring light aqui que irado e que dá esse efeito de luz. Muito bom! Agora volta com a gente, volta com a gente, Bob. Vem, 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 vem com a gente, vem com a gente. Vem, 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 vem! E o Bob Vocês estão bons? Gente, olha isso! Eu sou um cara, gente, que eu falo os meus beijos. Gente, o canal do Nerd Show, esse maluco é muito top! 11 horas! Vamos domingo! E o Isco é fã, irmão! É muito legal, cara, muito legal! A gente ama! Quer que eu tire, amor? Deixa eu tirar! Deixa eu tirar a selfie! Tá bom, tá bom! Vai lá, tá ganhando, né? Eu posso gostar de ter aqui no nosso canal? Ó, tá bom, tá bom! Júlio, nós estamos procurando, ouvindo, compartilhando. Ah, aqui, ó! A gente falou com o Junior, de você! Bem feliz! A gente falou muito chaveira, apaixonada por você, que a gente tem muito pensado sobre ele. É um carinho todo mundo! E aí, a gente pode botar esse trechinho no nosso canal no YouTube? Pode colocar? Então tá bom! Obrigada! Vamos tirar um botão agora! Tá, tá, tá! E o Bob! Eu acho que vai começar, pessoal! E aí, vamos lá! E aí! E aí? E aí? E aí? Oi, gente! Tudo bom? Oi! Você tá aí louquinho? Ah, tudo fácil. E aí, gente? Que bom que vocês vieram. Obrigada, obrigada. Eu tô muito feliz. YouTube valeu mesmo nesse coquetel, né, pra receber minha placa de R$10 milhões. Eita, tô até aqui, ó. Temática com ela, vocês viram o que que é. Pra combinar, gente. Adibuada. E eu tô procurando ela, sabe? Eu cheguei já procurando aí, falei, vai, que que é? Cadê? Eu vi que tá ali um lugarzinho pra colocar ela, mas ela não tá lá. É, já procurei vários lugares aí, mas eu tô achando. Bom, vamos de pergunta? Vamos. Eu sei que falei algumas perguntas aqui. Sim. Nunca imaginei chegar em um milhão. Essa é a real. Que legal. Eu vivi de perto aí, sem pretensão nenhuma, a gente foi fazendo na brincadeira, né? É. E é muito legal isso. E hoje, olha aí que teca curioso. Hoje na produção a gente tem sete. Dois editores, a minha mãe, que é a que busca de, é motorista, diria. E, é, e quatro produção em câmera. Tipo, dois câmeras e duas produções, que resolvem tudo. Tipo assim, eu chego na mesa e já tá tudo montado. Aí, o softbox já tá lá, as plaquinhas já tá lá, os copos, o que for, o vídeo já tá tudo montado. Pra não poder cansar menos, né? E tá ali uma energia boa pra poder fazer o vídeo. Então, além dessa produção por trás, a produção de frente, porque meu câmera, ele é muito entretenimento, viveu uma experiência nova. E essas experiências, esse entretenimento, eu sempre tô com meus amigos e tal. Então, hoje eu tenho uma turma de gravação que não é só para a gente trabalhar, são amigos mesmo. Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Aê, aê! Valeu, parabéns, Camila! Parabéns, família Lourdes! Valeu! Aê, aê! Aê, só para o Camila Lourdes! Aê, aê! Sucesso total! Parabéns pela sua parte! Obrigada! A gente sentiu quanto a família é fortaleza! A gente quer falar isso para a nossa família, tá vendo, gente? A família é a fortaleza da gente! Isso aí! A gente tem que acreditar, né? É, a gente tem que acreditar! A força! Você deixa eu botar esse vídeo pra nós, tá? Claro! Por favor! Inclusive, o que é ele também, um dia depois a gente vai ter muito mais! Com certeza! É uma honra você estar aqui! Obrigada! 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 Valeu, galera! Beijo! Tô com o trabalho dele, com o tanto dele. Tanto bateu e pronto, mas foi a amizade real! E eu quero convidar aqui... Tiozinho! Vem pra cá! Tem brinde! Tem brinde! Obrigada! Olha! Que lindo! Mais um brinde! Amor, pega brinde, amor! A gente adora brinde! Olha que tá acabando agora, gente! Vai ser maravilhoso, tá todo mundo aqui na frente! Arranido ainda! Mas foi ótimo o evento! O Bob já tá perdido por aí, porque eu fiquei pra pegar o meu brinde! Família Loures indo embora depois do evento! Cara, eles curtiram o evento inteiro com a gente, a família inteira! A Camila tá ali, então assim, valeu muito! YouTube Space, Família Loures, arrasaram! Então... Aqui, olha! Gente como a gente! Não, 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 não! Não, não, não. Não, não! Não, não! Não, não! Não, 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 não! Família, parabéns! Obrigada! Tudo de bom! E você chega aos 50! É meta! Aos 100! Aos 100! Aos 100! Sabe que eu achei muito legal! Fio da paz! Segura que ela tá chegando! Ficou incrível! Ficou até o final! Ficou junto com a gente! Ficou muito legal! Ficou até o final! 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 Meu filho, eu tô de bate e bota! Tô me botando pra BH agora! Tô me botando pra BH agora! Tô me botando pra BH! Tira! Obrigada, velho! Que infelizante! Hoje não! Eu tô fazendo vontade de volta! Então eu vou prefeitiçar aqui, ó! Vamos curtir a praia em Copacabana na próxima vez! Vamos lá! Vai lá nesse casal com a dança aqui, ó! очку bra, animado na minha fila! Eu tô palco brLER! Temos rolando aí no Rio! Acard! Vamos colando aí no Rio! Arrasou na dança! directions véio Mos能! Vai lá em Copacabana da Praia! Ele tve o elife agora! Temos rolando! Está rolhada na lama! Temos é rola! Você kuno году! Em到底 final está o Leo! Arrasou! Assim até a gente vai terminando! assistido esse vídeo até o final. Valeu família! Lembra de dar sua curtida, se você assistiu agora e esqueceu de se inscrever, se inscreve agora porque tem mais um vídeo por aí. Vamos entrar? Vamos entrar? A gente vai entrar de novo, gente, vai entrar de novo.